Olá, estou aqui novamente, agora para colocar a mão na massa e te mostrar como fazer o seu site. Vem comigo! Com todos os elementos preparados, é hora de começar a montar o seu site. Para isso, você deve escolher uma plataforma. Você pode criar um site facilmente utilizando algum criador de sites. Porém, caso você seja um usuário mais avançado, você pode tentar criar o seu site com um WordPress ou qualquer outro tipo de plataforma. Quem sabe até começar do zero. Para escolher uma ferramenta para criar o seu site, é bom verificar alguns exemplos de sites que já foram criados nesta mesma plataforma, para saber qual vai ser o resultado. Vamos começar então? Para escolher uma ferramenta para criar o seu site. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL